Música Salve galera, Douglas Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, informação extremamente urgente aí, beleza? Trazendo esse vídeo aqui bem rapidinho, já considera deixar o likezão para fortalecer E compartilhe o máximo que você puder para os jogadores aí de Last Day, beleza? Galera, a Kefir acabou de publicar aqui na página do Facebook e nas outras redes sociais dela aí, beleza? Grande J também já avisou a galera dos grupos aí, então se você não está nos grupos, galera Link na descrição para você se manter sempre informado em primeira, mano Beleza? Exclusivo, galera Eita nóis, olha isso aqui, deixa eu tirar minha tela aqui para mostrar para vocês, beleza? Estou na página oficial aqui, pode ver, caraca, já estava 100 minutos, já pulou para 21 Eita nóis, olha aí galera, ela colocou essa publicação, até eu utilizo isso aqui como capa às vezes, tá? Deixa eu atualizar isso daqui para ver se teve algum comentário a mais, pera aí Atualizado, a gente vai ver alguns comentários aqui também, beleza galera? E eu vou traduzir isso aqui para vocês, tá? Vai ter mudança aí nos datos, beleza galera? Vamos ver aqui o que a Kefir está falando, ó Olá, sobreviventes! Estamos preparando muitas mudanças curiosas para a próxima atualização, hein? Uma delas é que as histórias familiares serão significativamente revisadas E se transformarão em um sistema de tarefas completamente diferente, tá galera? As histórias antigas ficarão indisponíveis Atos 1 e Atos 2 que a gente está fazendo aí, tá disponível no jogo, né? As histórias antigas, por isso recomendamos que você conclua as missões antes do lançamento da atualização do jogo Então você que não terminou o ato 1, não terminou o ato 2, se você deseja receber as recompensas A gente não sabe muito sobre essa mudança, tá? É, o ato 3, é o ato 4, a galera esperando a TV aí, o helicóptero, né? Beleza? Olha aí, ó Faça o mais rápido possível, beleza? Ó, a atualização do jogo está programada para sair em até, em até 7 dias, tá? A partir da publicação deste post, tá? Que eu estou... é dia 15 do 8, tá? Galera, dia 15 do 8 que eu estou gravando aí Então a partir, tá? Em até 7 dias aí, né? Beleza? Não se preocupe, suas recompensas pelas tarefas concluídas não irão a lugar nenhum Mesmo se você não conseguir resgatá-las a tempo, tá vendo? A transição para algo novo e desconhecido sempre envolve cautela Mas garantimos que tentamos levar em consideração todas as suas anotações E tornar a nova versão mais conveniente e interessante, tá? Então, galera, terá alterações aí Eles vão mudar, a gente não vai ficar indisponíveis, né? As histórias antigas Porém, eles não estão falando assim que vão remover aí Eles vão fazer uma certa alteração, alguma mudança Aqui eu vou ler alguns comentários aqui, galera E eu vou entrar também, eu vou entrar aqui também no jogo, tá? Deixa eu abrir o jogo, deixa o jogo abrindo aqui, beleza? Enquanto eu vou lendo alguns comentários aqui, tá? Vamos ver aqui É... Teve um que eu achei bem interessante Que a própria Kefir, ela respondeu, tá? Cadê? Cadê o comentário dela? Deixa eu procurar aqui, ó Ó, tá vendo, ó? É... O carinha que ele perguntou O Nick, tá? Você quer dizer histórias do Ato 1, Ato 2, etc, né? Beleza? Aí a Kefir mesmo respondeu aqui, tá? É... Olá! Sim! A nova alteração afetará o sistema dos atos, tá, galera? Beleza? Então, é isso mesmo, beleza? Deixa eu ver aqui o quê? Deixa eu ver o que ele respondeu aqui, tá? É... Ok, então Mal posso esperar, tá? Vamos ver se eu acho algum outro comentário interessante Pra gente poder estar lendo aqui Ó, eu espero ainda poder fazer meu drone Após a atualização Eu odeio o laboratório Muito difícil pra mim Então foi como mais tarde Eu espero que eu não tenha sido engano, né? Então, mais reclamação do laboratório É que, né, galera? Você não conhece o canal da Arquitutorial Pra poder pegar e fazer do modo econômico ainda, mano? Vamos ver aqui se tem mais alguma informação aqui, tá? Tá, nós! Vocês são os piores desenvolvedores Em vez de terminar as atualizações Você apenas se livra delas Vocês não passam... Eita, nós! Nossa! Vem do jogo Para os desenvolvedores Nossa, a senhora é que ele respondeu Peraí, eu quero ver isso aí Eita, nós! Eita, eu super fã ainda Peraí, que ele respondeu? Quatro minutos Não demos nenhuma informação De que estamos abandonando completamente O conteúdo já lançado Esclarecemos que o tipo de histórias, né? Que você conhece Sofrerá alter... Caraca, moleque! O maluco lançou logo dessa, mano! Eita! Sempre tem o comentário, galera Você sempre tem Que filha é essa aqui Ela nunca vai responder você, tá? Lembre-se de que... Lembre-se que filha Você tem jogadores na cratera Que filha é mesmo? Mas eu tenho, mas eu não sabia não Ainda tem jogadores na cratera? Caraca, tem deira, né? Que filha falando pra ele Rapaz! Só não tirei ainda Porque tem gente que gastou lá Tá? Eu acho que... Deixa eu ver se carregou o jogo aqui, galera Aí, carregou o jogo, tá? Eu vou entrar aqui nos atos aqui, beleza? Cadê, cadê? Enquanto eu vou lendo aí Então eles vão mudar Ato 1 e Ato 2 Tá? Eles vão mudar esse esquema Mas eu acho que eles só vão mudar O layout aqui, galera É... Algumas missões aqui A gente não vai conseguir fazer Tanto que tá bem bagunçado Isso aqui Se a gente for parar pra analisar, tá? Aí também vai ficar uma história Vai ficar uma história Vai ficar pra história Aí ficaram pra história, né, galera? Então, ó Em breve Vamos ler mais alguns comentários aqui, tá, galera? Pra ver se tem mais alguma coisa interessante Eu gostei aqui Desses negócios aqui Deixa eu ver aqui Espero que as recompensas da temporada melhorem bastante Jogadores de nível 209 Com todos os veículos completos E as recompensas atuais E a falta de C4 Recompensa é um trash, né? Pra não falar Eita, nós Beleza, galera Tô gostando pra caramba De ler esses comentários aqui, tá, galera? Deixe falsas alterações no sistema De amigos leais Para cães Por favor, devolva a recompensa C4 do passe Comentem, galera Vai lá na página do Facebook Comenta aí, ó Tá vendo? Não tô vendo um BR comentando aqui, galera Vou gravar esse vídeo aqui Vai lá, mano Comenta Eu tô vendo um BR, mano Reclamando, tá? Vamos lá Deixa eu ver se eu acho mais algum comentário aqui Estamos recebendo os materiais que faltam Para completar as coisas Como o helicóptero É, helicóptero, tá, galera? Helicóptero Deu, 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 deu Eu acho, acredito que são São esses aqui, tá? A autorização aí Dia, é, dia 22, né? Dia 22 aí de agosto Beleza, galera? Foi sete dias, né? Sete dias aí Então dia 22 de agosto aí Provavelmente já vai sair a autorização Então a Eu tô gravando terça-feira Quarta-feira vai vir ainda O mesmo passe Provavelmente É Implemente a opção De pegar as torres Em nossa base Elas apenas ocupam espaço Desnecessariamente, né, velho? As torres de vigia Pra falar a verdade Mas é mesmo Pra que serve as torres de vigia, galera? Tá lá Não, eu não Tá cansado disso Beleza, deixa eu entrar aqui No grupo do WhatsApp Pra ver se tem alguém Falando alguma coisa Né, nos grupos aqui Tá, galera Nada tipo de relevante, não Beleza? Por enquanto A galera Despreocupada aqui Com o farm infinito Se vão remover o farm infinito Né Que histórias são essas Do atentamento O pessoal tá mais perdido aqui Beleza, Katara? E agora Sete dias Tchau, tchau Ai, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto